E olha, atenção você que é de Presidente Prudente, tem cachorro ou gato? Começou aí na cidade a vacinação contra a raiva. A campanha será realizada até o dia 24 de setembro. Nesse primeiro dia, os agentes visitam aí os conjuntos habitacionais Ana Jacinta e Mário Amato. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, o município recebeu 30 mil doses da vacina. Na campanha, todos os cães que não têm chip serão submetidos ao procedimento na hora. Nos bairros onde há casas de leishmaniose visceral, será feita a coleta de sangue para testes. Segundo o censo do CCZ, existem em Presidente Prudente cerca de 45 mil cães e 5 mil gatos.